E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? No vídeo de hoje eu vou gravar o meu dia, que por sinal vai ser um dia bem corrido. É, já são 3h30 da tarde, 80% do dia já foi, mas a partir de agora vai ser corrido. E agora eu estou indo pra BGS, aquele evento de game, sabe? A Brasil Game Show. Então, eu fui convidado pra participar desse evento e vai ser bem legal, porque eu sou muito apaixonado por videogame, vocês sabem. Então eu vou ficar tipo criança num parque de diversões. João, tio, vamos logo, velho. Você não tem nem barba, João Ricardo. O evento começou meio-dia, agora já é 3h da tarde, eu tô esperando. Quero jogar videogame, João! Eu quero jogar FIFA, velho, que óbvio. Mas tem um monte de otaku lá, vai ter um Naruto, eu vi. Sasuke vai tá doando o mundo lá. O Judo, sei lá, vai dar o Jôzinho também. Se liga, parece que eu tô indo pra guerra, eu tô com uma bolsa aqui. Parece que eu tô indo, sei lá, pro Polo Norte nessa blusa. Tá 35 graus, tá com essa blusa. Mano, tá frio, cê sabe disso. Nossa, pensei que tava calor, mas quem vai passar frio aqui sou eu, rapaz. Galera, a gente acabou de chegar aqui na BGS. Eu não gravei no caminho, porque eu passei o caminho inteiro dormindo. Olha o que eu encontrei aqui na BGS. Mano, meu pai do... Ah, é o João? Porra, pensei que era o pai do Cris. E eu tô como aqui na BGS já? Tô comendo uma maçã, velho. Gente, tá todo mundo filmando isso, ó. Eu vou filmar também, vou narrar. Se ele não der um tiro agora, depois ele dá. Ele vai dar um tiro, hein, eu acho. É, o cara passou aqui na minha frente. Agora dá um tiro, hein, agora vai dar um tiro. Vai dar um tiro, ó. Eeei. Ninguém se mata, gente. Quero ver morte. Tá todo mundo me olhando, não tô entendendo o motivo. Tá todo mundo dançando aqui, ó. O povo só olha pra mim. Galera animadaça aqui na BGS. Isso aqui é ânimo, gente, ó. Não, sem agressões, vai, cara. Galera, é o seguinte, vou participar do jogo da Filipe. Vocês vão ver eu ganhar. Sabe por quê? Porque eu sou vencedor. O perdedor não joga comigo, não. Vocês vão ver eu ganhar. Eu fui o primeiro a cair, velho. Eu fui o pior. Eu acho que eu fui o último. Eu achei que eu ia ganhar, como vocês viram aí. Você ganhou? Viu? Isso é pras pessoas que ficam se achando na vida. Todo mundo cai na vida. É isso aí. Galera, como a gente não tem nada pra fazer aqui na BGS, eu vim responder algumas perguntas polêmicas de vocês, que vocês me mandaram lá no Instagram. Como vocês podem ver, a BGS já está acabando. Agora já são 8h30, a BGS acaba às 9h e eu não consegui render muito conteúdo. Então eu vim aqui, sei lá, responder algumas perguntas, porque vocês adoram que eu faça isso. O João selecionou algumas perguntas aqui, eu não vi quais perguntas foram. Ele vai responder e eu confesso que, sei lá, eu tô com um pouco de medo. É verdade, mas eu vou... Peguei leve, peguei leve. Qual youtuber você beijaria? Qual youtuber você gostaria de pegar? Começou assim? Mano, sei lá, velho. Tipo... Ah, é difícil, hein? Eu tô no enrascado aqui. Eu gostaria... Eu acho aquela Francine Elke muito bonita, sabe? Então, Francine Elke, se você estiver assistindo esse vídeo aí, se você quiser, entendeu? Dá uns beijos. Porque, ó, meu Instagram vai estar aparecendo aqui, tá? Manda DM lá e tal. Beijo, Francine. Meu amigo, você já ficou com a Isabela Barreto ou a Min Borges? Então, essa é uma das perguntas que eu mais recebo, sério. É sério, eu recebo muito essas perguntas. Porque eu já gravei com a Isabela e já gravei com a Yasmin. E o povo acha que não pode ter uma amizade. E, mano, eu nunca fiquei com a Isabela Barreto e nunca fiquei com a Yasmin. Nós só somos amigos. Inclusive, a Isabela tá quase namorando. E a Yasmin é encalhada, né? Igual eu. Agora a pergunta que não quer calar. Você pega alguém ou não? Ou mesmo você fala no canal que você não pega ninguém mesmo? Qual aqui? Fala a verdade pro povo. Mano, ó, fala a verdade pra vocês. 100% sincero. O vídeo aqui tá sendo 100% sincero. Ó, tipo assim. Eu, eu realmente não pego ninguém, sabe? Mas, mano, às vezes, assim, quando você vai pros lugares, assim, pros rolê. Ou até mesmo você viaja. Aí ninguém te conhece. Você não deixa rastro. Apesar que eu sou muito famoso, né, gente? Ó o tanto de fã aqui, ó. É muitos fãs, entendeu? Aí, às vezes, a gente tenta ficar com a menina. Então podemos dizer que eu fico com as minas, às vezes. Quem é sua crush, bro? Minha crush. Mano, acho que eu não tenho uma crush. Mas não pode ser a Fran, não pode ser a Fran. Não pode ser a Fran? Aquela mina do Alex Mapelli, sabe? Ela não é do YouTube. Mas é do Alex Mapelli. Ela é do Alex Mapelli, né? A Flávia Charal. Então, então, não. A Flávia Charal não vale. Mas a Flávia Charal também, quando ela terminar. Manda um DM aqui pra nós. Manda um DM, Flávia, por favor, meu sonho. Eu acho a Haru bem bonitinha. Sabe a Haru que grava lá os games? Então, eu sou o Taco, ó. Eu tô aqui no evento de anime hoje, gente. Vocês não estão entendendo. Ela é bonita. A gente olhou ela de perto hoje. Ela passou do meu lado, assim, com aquela toquinha do Pikachu. Eu falei, nossa, me dá um choque. Ô, Bruno do iBugl, por favor, vê isso aí. O que que o Matheus tá falando? É, meu amor, tá? É tudo amor. Você tem alguma inspiração no YouTube? Eu gosto muito dos vídeos de um cara chamado Brent Rivera. Ele é gringo. Então, obviamente, a galera do Brasil não conhece ele. Então, eu me inspiro bastante nele. Eu acho o conteúdo dele muito legal. Última pergunta, meu irmão. Adiciona, bloqueia ou grava junto. As pessoas são a Nanda, Lorenzo Franco e, por último, o Mamute Congelado. Ah, essas três pessoas são pessoas do meu ciclo de amizade. Eu acho que eu bloquearia a Nanda, porque o conteúdo é diferente, entendeu? Tipo, não é que é coisa diferente. Mas, tipo, sei lá, a gente se conhece, mas a gente, tipo, não tem uma amizade. Eu gravaria com o Mamute Congelado, porque o Mamute Congelado, ele é top. Dou risada pra caramba com os vídeos dele. E eu adiciono o Lorenzo Franco, porque ele já me segue no Instagram, né? Eu sigo ele. Ou seja, nós já somos adicionados. Então, eu acho que foram essas as perguntas. Eu consegui tirar algumas dúvidas de vocês. Se eu fiquei com a Isabela, se eu fiquei com as minhas... Não, eu nunca fiquei com essas meninas. Essas meninas são totalmente minhas amigas. Tá bom, gente? Lembrando que todas essas perguntas eu peguei lá no meu Instagram. Então, me segue lá no Instagram. É sério. Me ajuda a bater 100 mil seguidores. Falta muito pouco. Falta 30 mil. Galera, então esse foi o vídeo. Eu não consegui gravar muito lá na BGS. Aí vocês me sugeriram que eu respondesse algumas perguntas. E no final o vídeo ficou bem interativo. Gostei bastante. Espero também que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui. Se inscreve no canal. Não esquece de comentar a parte que você mais gostou. Pra eu falar a verdade, eu nem sei se esse vídeo foi um vlog. Ou se foi um vídeo respondendo perguntas. Vamos juntar tudo e falar que foi um vlog respondendo perguntas. Então, um beijo, um abraço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E falou.